Oi! Oh! Let's go! Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não quero uma beat só, só quero dar burá Eu quero é que você pegue do Kamehameha Então vai, levante a mão, vai, esqueta Foi mal, galera, foi mal, foi mal, foi mal Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Galera, estamos hoje com o jogo do PewDiePie Um jogo que aparenta ser bem legal E lembra muito os jogos de Super Nintendo Que eu gosto muito, vamos experimentar aqui, primeira vez Tem historinha, tá em português, como vocês podem ver, o que é muito bom, né? Tá mostrando ele lá, gravando o vídeo pro pessoal Beleza, terminou o vídeo lá ele Parou de gravar a câmera Já vai postar Já vai ver quantas relações tem no último vídeo dele Zero A tuba em meio dele, velho, um pão na bunda, velho Esse cara sempre faz isso também, velho PewTube PewTube não, velho, não é YouTube não Beleza, vem alguém aí Um baú do Chaves, o túnel do Chaves Beleza, o baú do Chaves Que tem mais realizações que o PewDiePie, né? Ele precisa encontrar a Marcia, né? Que é a mulher dele Jogo bem simples, aqui tem um joystick pra você controlar Que controla por toda a tela, como vocês podem ver E quando você botar pra cima ele pula Nada mais além disso Vamos pegar essas moedinhas aqui, né? Pra fazer pontuação Aqui tá vendo que a Marcia tá por aqui já Vamos lá, então, tirar ela Como sempre, a Marcia tá dormindo e comendo, né? Beleza, a Marcia se junta a aventura Aqui posso pegar uma moeda Vamos pegar aqui Conseguir a setinha, né? Pra não atrasar muito a gameplay Vamos ver o que a gente tem que resgatar agora Um fone de ouvido, né? Rosa Olha lá o baú do Chaves já chegando, olha Eita, pô Um baú azul agora Pegamos aqui o Pug dele, né? O Edgar Que porra é essa? Tirou uma foto, né? Beleza, tem uma parada pra pegar ali agora Eita Olha o baú Nossa, quanto baú agora Nossa, parece muito o Mega Man aquele carinha ali, velho Que tá voando Abre a porta Beleza, vamos ver o que tem aqui Pra resetar quem? Esse sonzinho de música também lembra muito bem Do Torceri Esse sonzinho de música também lembra muito bem o Mega Man, galera Vamos subir aqui pra ver o que tem Esse mato Pet Sonic Barrel Caramba, caramba Eita, tomou uma lapada já Destruímos o baú de Chaves Azul Tem que pegar ali É o típico jogo 2D, né, galera? De plataforma Eita Ah não, não Toma Pega aqui Vamos resetar aqui agora Eita Eles não tomam dano Só quem toma dano sou eu Ou seja, o PewDiePie Tem que subir ali agora Casa grande do PewDiePie É o quadro do Pug Maya se junta à aventura Beleza Tem já o Edgar Maya Maris Vamos lá, todo mundo pulando A chave do carro Beleza Beleza Então a primeira fase foi bem simples Aqui, a gente pegar a chave do carro Provavelmente eu fugi, né Alguém liga pra ele Todas as vozes do jogo, galera É o próprio PewDiePie fazendo Quando é a voz dele Ele faz a voz normal E quando é a voz do vilão Ele faz aquela voz forçada aqui Quem assiste o canal dele Sabe, né Parece que ele quer divulgar Tipo, o Brofist Que ele fala que é tipo A galera que acompanha ele, né Brofist Beleza Então eu pedi pra vai sair Pra salvar os fãs dele, né Que querem ser tomadas E a Maurícia vai ficar ali Beleza Ele vai ficar pra comer Sogadinhos, como ela falou Vamos pra próxima fase aqui, galera O mundo é um pato, velho Tudo desse cara é um pato Ah, beleza Agora se a gente jogar com a Maurícia A gente podia Beleza O Barril do Chave está vindo Atrás da gente agora Vamos pulando aqui Retornamos esse Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Piu Pegamos todos Eita Pulei bem no pato Vamos lá, chegando aqui Não vou pulando aquele Barril Está um caminho de lixo Parece bem estranho Mas vou ter que pular, eu acho Aí só tem um gás Vamos lá Todos os cachorrinhos comigo pulando Pula aqui Detona esse Pula Vamos ver o que tem por aqui Cara, é um coração Mas eu não estou precisando de coração Ai, caralho Pulei bem fora no chão, velho Matei um cachorrinho, velho Nossa, ficou só os ossos e o sangue, velho Esse Corolla aí Beleza, passamos Passamos Checkpoint aqui Aparentemente, né Eita, o pato Olha o pato Olha o pato Bem legal o jogo, galera O jogo está na descrição E é bem levinho Ele tem 55 MB, se eu não me engano Então vocês podem baixar Que eu vou disponibilizar aí no Na descrição tranquilamente Caramba, o cara está vindo detonando tudo, velho Um ovo Que porra é essa, velho Eles detonamos aqui mais outro Barril Do Chaves Agora metálico, né Ah, não Esse Barril Azul é chato Ah, velho Beleza Temos que correr antes que o cara do tanque chegue, né Ele vai detonando nos carros todos Ai Eita, porra Soltou um tiro de Mega Man mesmo, galera Muito parecido com o Mega Man, velho E Mega Man é um dos meus jogos preferidos, velho Que é muito da infância, velho É inútil correr, fazer ele mesmo Um pedaço Beleza, alguém ligue pra ele Uma ligação telefônica Realmente agora não é o melhor momento Pera, eu tirei ele pra você daqui Esse aqui, galera É outro YouTuber famoso lá, americano, né Que às vezes faz vídeos com o PewDiePie Ele é muito engraçado também Mesmo você não sabendo falar inglês Se você assistiu o vídeo dele Você vai rir Que ele faz coisas muito hilárias no jogo Beleza, ele veio com o jatinho aqui A ostentação dele, né O jato Ou isso Comprei pela internet Vamos lá Dane-se Você ainda não viu, meu filho Beleza, o Barril de Chaves ainda jurou vingança, né E aí a gente já passando de mundo Eu não sei se tem muitos mundos Vamos aqui pro céu Mundo do céu, né Vamos lá, então Eles estão com um avião de caça aqui, né Será que a gente vai jogar com ele agora? Não, aqui é só apresentação Ah, ele vai expulsar ele do avião, velho Ele disse que não tem combustível suficiente Vamos lá Ele e os cachorrinhos Se precisar de ajuda novamente é pra ligar pra ele Beleza Aqui a tira Bem legal também Ele tá misturando tipo vários tipos de jogos de plataforma no jogo, né E está bem, ainda bem liso Tá rodando bem tranquilo o jogo Aqui vai, aqui vai Aqui vão ele atirando Caramba, caramba, caramba Tá ficando cheio já, velho Eu levei um teco já Vamos passando a fase 1 Pegando as moedinhas, né Essa moedinha vai servir pra comprar alguma coisa, logicamente, eu acho O arco-riso acabou aqui Uma baleia, velho Lol Caiu uma baleia do céu, velho Vários passos vindo do céu também Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, eu peguei um teco, velho Agora naves extraterrestres, né Outra baleia A baleia vai cair, a baleia vai cair Nossa, que loucura Vem pato, alienígenas Uns barril voando Mísseis Tá caralho Eita porra Beleza, alienígena voou ali, né Um teco já tira um coração Vamos aqui um checkpoint Caramba, caramba Só vê carne de pato voando Ainda estamos com o ar cheio, né Encontrei você O general barril, o barril do Chaves, voltou Vamos detonar ele agora, né Ele vem com um super tanque voador, ultra mega Tanque de guerra voador E aí, cara, ele pide, pai Ele tem tipo um escudo ali, então a gente tem que sentar sempre ali na mira da arma Caramba Eita Caramba, não vai ser fácil, galera Detonamos Vixe Mas sem coraçãozinho nenhum vai ser osso ainda Aí ele chamou os amigos dele do barril Caramba, caramba O boneco fica parado em um lugarzinho só E depois descer Porque todos eles dão um tiro em um lugar só Detonamos agora o cano dele Detonamos agora o cano dele É muito difícil acertar porque ele, além de ficar atirando um... Caramba, caramba, drible blow Vibrei Além de ficar atirando um missal também Ele se mexe muito É de mim que a navezinha da Paddy Park também se mexe bastante Aí vários missals vem atrás Caramba Quase me acertou O jogo é muito legal, galera Realmente você tem que baixar isso Vamos lá, vamos lá Nossa, topei nele, velho Bom, tá quase detonando ele agora Quase Caramba, conto tiro, velho Caramba, conto tiro, velho Você tem seu poder de brome Seu maldito poder, Drawfist. Terminou, né? Ele terminou o tanco voador do barril do Chaves. Véi, quem deve ter imaginado essa história deve ter sido ele, véi. Muito louca, véi. Essa história, véi. Ele junta coisas que aconteceram com os vídeos dele já. E a Polo Norte, né? Voando lá de boas. Mais uma conquista desbloqueada. Beleza, galera. Beleza, vai continuar a pé agora. A história dos jogos dele que ele falou, né? Aí aqui a gente vai desbloqueando. Ataques. Eu vou comprar aqui o período do Edgar. O período do cachorro dele. Bom, galera, eu vou parar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se quiserem que eu traga mais vídeos desse jogo aqui de PewDiePie, só fala aí. Deixa um gostei pra eu ver se vocês gostaram ou não. Compartilha nas sociais. Mostra pros amigos que ajuda bastante, galera. E eu gostaria que eu vou convidar vocês a passarem no canal do meu brother, parceiro do canal, o Vid Ferreira, o Playerhead. Tá aqui passando um videozinho dele. Vou botar um videozinho aqui na tela pra vocês verem mais ou menos como é o canal dele, que é cheio de zoeira e várias edições de vídeos d'orgas. Aqueles vídeos que são virais. E ele faz uma audição louca misturando tudo que fica muito engraçado. Eu duvido você não rir. Vê um partidinho do vídeo dele agora. Seven. Cinco. Acertou. Ó por que que a gente reza no roteio. A altura que... Tá cegrando. A xerinha tá cegrando. É isso mesmo. Então é que eu vou estar jogando com o cachorrão Mil Grau. Ó o Mil Grau aí, ó. Muito show, né? Então clica aqui na tela. Nessa tela aqui onde tá passando ele. Pra você ir pro canal dele. Inscreve lá, dá uma passada se você gostar, né? Provavelmente você vai gostar. Eu duvido você não gostar. Só se você não ter humor, né? Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Falou. E aí, você que me assiste pelo celular e gostou do meu conteúdo, faz uma favorzão pra mim, por favor, clica em inscrever-se. Logo após clicar em inscrever-se, clica nesse íconezinho do sino pra receber todas as minhas notificações. Isso é muito importante e você fez uma grande experiência no canal. Muito obrigado. Um beijo, um abraço. Fique com Deus. Valeu.